A CIDADE NO BRASIL Em breve Assassinos fora da lei descobriram o antigo poder Com ele, podem destruir o mundo Gato, pode nos ajudar? Não há tempo a perder Eu vou ajudar Gato! Humpty Alexandre Humpty Vamos precisar dela Ela é aqui de pata mansa Eu posso te deixar liso sem você nem perceber Que gatinha malvada Quando o mundo está em perigo Só um herói Gato, cuidado! Tem o que é preciso Não! Santa dordilha Para calçar essas botas Isso é muito salto para um gato Não acha? Sete vidas Prendam eles! Você tem noção do que eles fazem com ovos na prisão? Pode apostar Eu vou estar frito Um destino Minogue Se tornará Uma lenda Gato de Botas Transcrição e Legendas por Lee T